Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de no make-up make-up look, eu já fiz vídeos destes aqui no canal antes, acho que fiz um a dois, mas eu já não faço um no make-up make-up look há anos, literalmente, e acho que principalmente nesta altura do verão é o que se pede mais, é a Rita como fazer, ou que me pedem mais neste caso, Rita como fazer um look de maquilhagem simples, rápido, que não está muito carregado, que está fresco, leve, mas estou-me a sentir um bocadinho melhor e tipo parece que não tenho maquilhagem, mas tenho, está bem soft, como conseguir esse look? Porque a verdade é que às vezes é mais difícil atingir um look natural e no make-up do que propriamente um look pesado, porque carregar na base, carregar no corretor, carregar na máscara, tudo isso acaba por ser mais fácil do que ter uma mão leve e aplicar as coisas nos sítios certos para aperfeiçoar e realçar a nossa beleza, sem sobrecarregar, e portanto eu sou o maior fã de no make-up make-up looks e muitas das vezes no dia-a-dia eu faço este género de looks e há muitas vezes malta que me pergunta como é que eu faço, portanto, olhem, decidi que estava na hora de fazer de novo um vídeo deste aqui para o canal, tem alguns produtos que são completamente must-haves e que sem eles não dava para fazer este tipo de look e portanto hoje o que vamos fazer é mesmo isso. Vou-vos mostrar o meu no make-up make-up look com os meus produtos favoritos para consegui-lo, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar este no make-up make-up look que, embora este vídeo vá ser um bocadinho mais longo, isto faz-se no instante, no dia-a-dia, eu faço isto em 7, 8 minutos. Eu começo sempre, contrariamente aos looks completos, no no make-up make-up look, eu começo pelas sobrancelhas e pelos olhos, embora ultimamente eu tenha começado sempre pelas sobrancelhas, eu sinto que como eu faço as sobrancelhas e a máscara de pestanas e é o que faz mais diferença no no make-up make-up look, depois eu tenho tendência a pôr menos coisas porque já tenho estrutura, o que me dá estrutura ao rosto e o que me faz sentir logo mais confiante é sem dúvida uma boa sobrancelha e uma boa pestana, portanto eu já tenho esta base e depois eu acabo por meter muito menos no resto do rosto para suportar o que eu já tenho. Vamos começar pelas sobrancelhas, como vocês sabem sou bastante obcecada com o 24 Hour Brow Setter de Benefit e eu normalmente gosto de, principalmente no make-up make-up look, eu gosto daqueles, daquelas canetas tipo, parece canetas para as sobrancelhas que faz, dá para fazer pelo a pelo, é o que faz o efeito mais natural. Então o que é que eu faço? Vou com o gel de sobrancelhas, o 24 Hour Brow Setter, que é o que tem o maior hold de todos e eu passo nas sobrancelhas, primeiro ponho, tento pôr muito nas minhas sobrancelhas e depois tento penteá-las no caminho oposto mas isto basicamente é só para o gel entrar mesmo, mesmo, mesmo nas sobrancelhas todas. Quando eu já sentir que as sobrancelhas estão cheias de produto, com a parte achatada desta escovinha maravilhosa começo a achatar os pelos contra a minha pele. O que é que acontece? Para eles ficarem colados, o produto não pode estar completamente molhado, molhado de nada ou seja, enquanto eu vou trabalhando para a frente e para trás, isto vai secando um bocadinho e quando isto já começa a secar, já começa depois a agarrar a minha pele porque se ainda estiver muito molhado, os pelos simplesmente descolam outra vez. Os pelos, não são todos os pelos, os meus que são meio rebeldes, descolam sim. Mas pronto, eu faço isto durante um bocadinho e vou soltando e vou percebendo se eles já ficam ou se não. Estão a ver, alguns ficam, outros vão saindo e vou fazendo isto constantemente até eu sentir que eles estão para cima o suficiente, claro. Isto será desnecessário, se vocês tiverem o Brow Lumination feito, que eu já tive várias vezes e adoro tenho claramente que ir fazer de novo. No entanto, claro que conseguem obter o mesmo efeito com o Brow Lumination, com o Brow Gel mas demora um bocadinho, acho que está fixe. Lá está, eu sei que este look não é para toda a gente e há imensa gente que detesta as Bushi Brows mas eu, pessoalmente, é o meu look favorito. Se isto é uma moda e daqui a uns anos ou daqui a uns meses eu já não volto a fazer é pá, se calhar, se calhar daqui a uns meses estão a me ouvir dizer que não gosto nada disto mas bem, as modas são cíclicas, vou fazer exatamente a mesma coisa deste lado. Eu normalmente gosto que eles sequem-me por completo para depois quando for com esta caneta não estar a descolar o que está ali para baixo. Enquanto isto seca, antes de eu ir com este, é tão abismão a diferença de um lado para o outro vou pôr máscara de pestanas. Por norma, eu não ponho nada num make-up make-up look, eu não ponho nada nas pálpebras às vezes é porque tenho as pálpebras super oleosas, portanto, normalmente eu ponho só uma boa camada de máscara de pestanas, neste caso vou utilizar a Fetish Eyes da Pat McGrath e depois preencho o que falta das sobrancelhas. Então, sobrancelhas, como veem, já estão penteadas para cima, já pôs máscara de pestanas e isto já está bem fixo. Deste lado eu já preenchi, o que é que eu tenho de fazer com esta canetinha? Há várias deste gen, a mais barata que eu conheço e mesmo boa é esta da NYX, que é a Lift & Snatch e eu vou aqui, onde eu tenho falhas, e vou fazer pêle a pêle. Agora, não tenham uma mão muito carregada com isto, porque isto é mesmo como se fosse quase um eyeliner, estão a ver, mas desenha-se pêle a pêle. A ideia é fazer na mesma direção que os verdadeiros pêles, assim, parecem a mesma pêles se formos numa direção contrária ou diferente. Estranho, no entanto, se fizerem assim, parece que são pêles que saem do sítio onde deviam efetivamente sair, estão a ver? Tumba, tumba. Sim, as minhas perniceiras são muito diferentes uma da outra, tenho noção disso. Mesmo o formato delas e tudo, e o com cheias são, não há muito que eu possa fazer em relação a isso, elas são mesmo diferentes. E mesmo quando eu faço em sítios diferentes, tipo, já fiz as brancelhas em vários sítios, a minha favorita obviamente é a Benefit, como já vos disse, mas as pessoas dizem sempre o mesmo, tipo, e as tuas brancelhas nem primas são, são tipo um... Elas são só vizinhas, sabem? Tipo, são aqueles vizinhos que coabitam uns com os outros e tipo, conhecem-se, mas não têm muito em comum, sabe? É tipo, olhem, vivemos na mesma cara, neste caso. Vivemos no mesmo prédio, vivemos na mesma cara, pronto. Agora, vamos passar então para a pele, que é sem dúvida a minha parte favorita. Obviamente, dependendo do tipo de cobertura que gostam, da pele que têm, etc. Podem até nem pôr nada, podem pôr um BB Cream, whatever. Eu, para este tipo de No Makeup Makeup Look, eu gosto muito deste produto. Este produto é tão icónico. Mas este não é o mais famoso. O mais famoso agora tem sido o Tucho de Tan. Este é o que saiu há mais anos, que é o Water Fresh Tint. É o Ode Tan. É como se fosse tipo uma aguinha, um Skin Tint. Tem muito, muito pouca cobertura. Lá está, o que saiu mais recentemente, que é assim num tubo mais circular, que é o que está muito viral, tem mais cobertura que este. Este é o mesmo tipo, quase não tem cobertura. E eu adoro por causa disso. Eu tenho o Tom Medium e o Medium Light e eu misturo os dois para obter tipo... Sabem quando eu estou bronzeada é o Medium, quando eu não estou bronzeada é o Medium Light. Na verdade, eu acho que estou mais pôr não bronzeada do que pôr bronzeada, mas bem. Vou misturar um pouco dos dois. Isso há assim tipo uma aguinha que tem pouquíssima cobertura e é mesmo por causa disso que eu gosto. Vou com o pincel Kabuki, buscar esta aguinha maravilhosa e toca a pôr na pele. E lá está, como vos disse, isto não é uma base. Isto é tipo um Skin Tint, ou seja, dá a cobertura mais leve, natural e imperceptível de tudo sempre. Que para um não make-up, make-up look é absolutamente perfeito, na minha opinião. E lá está, o único produto que eu consigo utilizar que me dá este efeito assim de tipo... Parece que não tens nada na pele, mas ao mesmo tempo eu estou para dar um bocadinho melhor. Mas não se percebe bem se tem maquilhagem ou não. Acho que conseguem ver que a pele ficou, lá está, um bocadinho aperfeiçoada, mas sem dizer... Quase, está só mais aperfeiçoada e está extremamente luminosa e hidratada, que é a particularidade maior deste produto. Eu adoro. Acho que para, literalmente, esta maquilhagem que não se nota, é perfeito. Eu às vezes, se eu for sincera, nem sequer corretor ponho. Vou pôr um bocadinho de nada porque eu não ando a dormir muito. Infelizmente, não tenho tido tempo para tal. Vou pôr um bocadinho de nada de corretor. Eu tenho estado a gostar muito deste Eisenberg, como já vos disse, o corretor Precision. E este é o tom número 2. Mas vou só pôr um bocadinho aqui e vou pôr um bocadinho aqui no queixo. E fica, porque muitas das vezes quando eu faço este look... Eu também não tenho uma olheira muito carregada, aliás, não tenho quase a olheira. Eu praticamente não ponho corretor. Aliás, já pôs um bocadinho demais, mas vai. Este corretor é outro produto que eu adoro porque ele cobre bem, sem ter aquele aspecto muito pesado. E não tem aquele aspecto, tipo, bué mate, bué reboque, nem nada. É mega, mega, mega sheer, construível. Mega hidratante e fica, lá está, esta zona de baixo dos olhos fica... É uma continuidade de hidratação. Pronto, lá está, parece que vem de dentro e eu gosto muito. Muito bonito e muito natural, que é o que se quer. Não make up, make up look. Mas é como vos digo, é mesmo... Depende de como é que eu estou, porque muitas das vezes eu nem corretor uso. É mesmo o mais mínimo possível desta vida. Já sabem que os produtos em creme são aqueles produtos que se escolhe sempre para um make up, make up look. No verão também se escolhe muito isto por causa, obviamente, da naturalidade que eles dão. Os produtos em creme parece que vêm de dentro. Parece que tanto o bronzer, como o iluminador, como o blush em creme, parece que se fundem com a nossa pele e dão aquele efeito muito natural. Portanto, obviamente, para um make up, make up look eu tinha que escolher um bronzer em creme e um blush em creme. Vocês já sabem que o Soletan é o meu must have há não sei quantos anos, já está quase a acabar. Portanto, é obviamente este que eu uso quase sempre. E tenho gostado muito de utilizar este Multiple Stick da Nars, que eu já vos mostrei aqui no vídeo de primeiras impressões. E tenho utilizado, sem dúvida, como iluminador e blush ao mesmo tempo. Porque como ele é um blush que tem um glow dourado muito bonito, serve também como iluminador. Não uso no sítio do iluminador, uso no sítio do blush. Mas como ele tem um glow muito bonito, deixa a maçã do rosto iluminada e faz quase o trabalho dos dois. E lá está, eu quero é simplificar a minha vida. E se os dois se fundirem num só e der o aspecto mais natural possível à minha pele, é mesmo isso que eu procuro. O bronzer, dependendo da intensidade com que eu quero, tanto aplico com um pincel destes, mais tipo Kabuki. Este é o do AliExpress, que a Sarah está sempre a falar. Eu adoro para bronzer em creme, mas a maior parte das vezes até vos digo que vou com a esponja, que dá um aspecto mais natural. Por fim, antes de passarmos para os lábios, se tiverem uma pele seca ou uma pele madura, ou se não ficarem de todo oleosos, pá, nem fixem a pele. Porque quanto mais glow a pele tiver, mais natural aparece. Eu, porque tenho pele mistura oleosa, gosto de fixar. Gosto não, tenho que fixar, gostar até nem gosto. Mas tenho que fixar pelo menos a zona T. Tudo o resto eu deixo, tipo, quando está, whatever. Mas a zona T eu tenho mesmo que fixar porque fico bastante oleosa. Para efeitos de pó com um aspecto muito natural, eu gosto muito do Hourglass Veil Translacent Setting Powder, porque ele também deixa um glowzinho. Não deixa a pele completamente mate, mate, mate. Portanto, o que eu vou fazer é fixar apenas a minha zona T com um bocadinho de pó. Vou tentar ser minimalista. Só calcar um bocadinho. Porque eu não quero perder por completo o glow que tenho na pele, que é o que lhe dá aquele aspecto mais natural. Menos cakey, menos seco e menos maquilhagem. Também ponho aqui um bocadinho nesta zona. Porque tenho tendência a que o meu cabelo fique aqui colado nesta zona, não sei por cargas de água. Prefiro para os lábios. Às vezes nem sequer ponho nada. Vou direta com um gloss translúcido ou com um gloss com brilhos, etc. Eu adoro este da VIV. Para lhes mostrar o potencial total deste look. Às vezes eu delineio, 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 faço o delineado dos lábios um bocadinho. Não sei falar. Faço um bocadinho o delineado dos lábios com uma cor tipo os meus lábios, mas um bocadinho mais rosado. Este Brat. Não é o Barco. O Barco é o meu favorito, mas é mais acastanhado e nota-se muito que não é a minha cor de lábios. Este é mais perto da minha cor de lábios. O que é que eu faço? Faço o delineado e depois com o dedo desbato para dentro para ficar um ombre. E por fim passo com um gloss translúcido ou um VIV Lip Dew e fica então o look terminado. Mas lá está. Se quiserem simplificar, só um brilhinho ou um balsam ou whatever e está feito. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre, já sabem, queres sempre saber as vossas opiniões em baixo nos comentários e se têm mais algum look que gostariam que eu fizesse agora para o verão. Ou seja, sei lá, lá tem make-up que agora tenho que vestir imenso no TikTok. Por acaso acho que vou fazer isso em Reels. Mas vai aparecer aqui também nos shorts. Ou, sei lá, looks para festivais. Se querem algum festival em específico, algum concerto em específico, algum look específico, look de praia, look de whatever. Digam-me em baixo nos comentários que eu terei tudo o gosto em fazer esse tipo de looks para vocês aqui no canal. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partir ao canal. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho